Boa noite. A polícia localizou o dono de um carro que envolveu em uma batida de frente contra uma motocicleta no bairro Ilha dos Araújos, em Governador Valadares. No dia do acidente, o condutor do automóvel fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Pelas imagens, dá para acompanhar a hora e a dinâmica da batida, nas imagens que nós exibimos há pouco. Dois ocupantes ficaram feridos e foram resgatados por uma ambulância do SAMU. A passageira da moto foi atendida consciente com uma lesão na cabeça e a suspeita de fratura em um dos femos. O motociclista estava com fortes dores da coluna. O sargento da PM, Roberto Coleta, esteve na Delegacia de Polícia Civil na tarde de hoje e falou sobre a prisão do suspeito. A motocicleta estava sendo conduzida na avenida Rio Doce, quando ela foi colidida ali de frente, frontalmente, por um veículo que vinha na contramão de direção. Esse veículo que causou o acidente, ele não prestou socorro e evadiu do local imediatamente. Desde o momento do acionamento do acidente, a polícia militar iniciou ali o rastreamento, perdurou por toda a noite, madrugada, hoje pela manhã, e culminou agora à tarde na prisão do autor e a apreensão do veículo. Tem imagens que mostram ele com sintomas de embriaguez, né? Tem imagens que mostram tanto o momento do acidente, o momento anterior também, o veículo vinha em zig-zag pela avenida Rio Doce, o momento da colisão e também tem imagens que foram levantadas pelas equipes do indivíduo chegando na sua residência, apresentando sinais de embriaguez.